Programa Mais Oportunidades. Apoio Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Domingão, começando agora o programa Mais Oportunidades. Desde já, quero agradecer a tua companhia aqui com a gente. Nosso muito obrigado mesmo. E no programa de hoje você vai conferir uma matéria muito bacana sobre qualificação profissional, né? Fomos até o Shopping Filipe Dau, localizado bem na divisa da Zona Norte com a Zona Leste, na Cidade de Deus, para acompanhar a formação de um curso pra lá de especial de componentes eletrônicos e solda. Sem contar que você vai conferir também um programa pra lá de especial, o Centep Itinerante, que leva vários serviços para as comunidades. E no terceiro bloco vamos te mostrar a importância de se qualificar para mexer melhor nas suas redes sociais, como, por exemplo, no Instagram. Fica comigo que o programa Mais Oportunidades só está começando. Primeiro bloco do programa Mais Oportunidades e fomos até a Zona Leste da cidade, mais precisamente no Shopping Popular Filipe Dau, para acompanhar o curso de qualificação de solda e componentes eletrônicos. A solda de componentes é uma habilidade altamente valorizada em diversos setores da indústria, seja na fabricação de eletrônicos, automóveis ou até mesmo na área de reparos. Pensando nisso, a Centep, em parceria com a ONU Saber Mais, está qualificando de forma gratuita alunos para atuarem no mercado de trabalho. Cerca de 1.500 inscrições foram realizadas e 32 alunos selecionados a ingressarem no curso, que tem uma carga horária de 20 horas. Os alunos foram selecionados, nós lançamos o edital, o edital foi para o site da Centep, os alunos se inscreveram e todos foram selecionados através dos requisitos do edital. Então, todos foram inscritos, selecionados e foi uma lista publicada no site da Centep para o chamamento desses alunos para participar do curso. Esse curso está tendo a duração de uma semana, geralmente todos os cursos têm uma duração de uma semana mínima, para que o aluno possa sair qualificado e ir direto para o mercado de trabalho. O curso é dividido em duas partes, teoria e prática. E alguns requisitos são essenciais para os profissionais se destacarem no mercado de trabalho. A praticidade é o carro-chefe das nossas aulas. A teoria nós falamos de fato, mas o aluno aprende na prática. Todos os instrumentos, as atividades são muito assertivas, de acordo com o que a empresa pede, é muito focado na necessidade do mercado de trabalho hoje. Todos os nossos cursos da Unimais Saber Mais, ele tem essa característica de colocar o profissional, de colocar o aluno como profissional e responsável pelo que ele faz. O aluno é saber fazer. Em pouco tempo, nós temos cinco dias aqui com soldas e componentes, o aluno aprende a soldar, a dessoldar, ele aprende a função de cada componente eletrônico, para que serve, como fazer uma placa, como estar com uma resposta assertiva para os problemas atuais das empresas. O esforço de cada um dos nossos alunos, temos alunos aqui que trouxeram seus filhos, romperam os desafios da vida, estão aqui para também ser um profissional pronto para o mercado de trabalho. Zenilda Souza aproveitou a oportunidade para aprender sobre solda e componentes, uma área que sempre chamou sua atenção. É um curso que eu sempre tive curiosidade, já tive curiosidade, tenho um pouquinho de experiência de estar cutucando, e eu acho muito interessante para ser lançado no mercado. Vamos jogar isso no meu currículo e facilitar mais para a vida da gente. E esses cursos, é bom que está cada vez avançando mais no mercado, está selecionando mais pessoas, é uma boa oportunidade. Uma ótima oportunidade para quem quer uma qualificação eficaz, de qualidade e de maneira rápida, né? Isso mesmo, colega, ó. E que venha a outros cursos para a gente incentivar mais outras pessoas junto com a gente. Eu estou achando maravilhoso, ainda mais que uma professora que nessa daqui super e mega explica direitinho, dá para encaixar na memória da gente as coisas. Bonusa Correia traz a filha para acompanhar as aulas. Eu tinha minha filha, ninguém podia ficar com ela, então eu trago ela para fazer o curso comigo. Vai se formar junto com você? Sim. São homens e mulheres atentos às necessidades no mercado de trabalho, por isso estão se preparando. Através de um amigo que indicou, me indicou e eu vim ver se era verdade, aí é verdade mesmo, aí eu me inscrevi. Por conta do mercado de trabalho que estão precisando, né? A demanda está sendo grande aí, aí nós temos que procurar se profissionalizar. Está na esperança de sair daqui apto para estar no mercado de trabalho? Com certeza. A CENTEP, né, ela sempre está com cursos gratuitos, então é importante que a população, os trabalhadores, as pessoas que estão em busca de qualificação profissional, elas sigam a nossa página da CENTEP, nosso site, nosso Facebook, Instagram, que semanalmente, diariamente, mensalmente a gente está lançando cursos gratuitos para a população. Você está assistindo o programa Mais Oportunidades, apoio Prefeitura de Manaus, o trabalho não para. Já de volta ao programa Mais Oportunidades, estamos aqui no bairro São José 3, na Zona Leste. E que tal você chegar em um lugar e encontrar uma diversidade de serviços prestados? Tudo isso trago por essa van oferecida pela CENTEP. Estou aqui com ela, diretora do SENAC, Silvana Carvalho. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Mais Oportunidades. A importância de trazer esses tipos de serviços, como corte de cabelo, por exemplo, para a sociedade, para as comunidades. Ter a presença do SENAC num evento como esse, um momento estratégico importante para a comunidade aqui na Zona Leste, é de sua importância. O SENAC tem uma área de beleza que é extremamente dinâmica e ativa. E nós estamos aqui realmente com uma série de serviços, beleza com corte de cabelo masculino, feminino. Nós estamos também com serviços na área de estética, massagem, limpeza de pele, sobrancelha. Então, são vários serviços. É uma satisfação ter o SENAC como parceiro da CENTEP. Isso já se fortalece há algum tempo. E o objetivo da parceria, uma parceria formal com a secretaria, é poder trazer para a comunidade uma diversidade muito grande de cursos, né? Com portfólio variado e poder proporcionar geração de renda, empreendedorismo e também a possibilidade do emprego formal em algumas áreas. Ana Maria aproveitou a oportunidade e os serviços que a CENTEP itinerante trouxe para se embelezar. Aproveitando oportunidades. Até porque com a idade que eu tenho eu não posso passar batida, né? É, tem que sempre estar alinhada. Exatamente. Sai do banheiro, já sai pronta. Ah, tá certíssima. E o que você está achando da importância desse tipo de serviço, né, aqui para a comunidade de São José 3? Você sabe que beleza é para quem tem dinheiro, né? As coisas não é tão fáceis e está muito difícil. Então, quando tem essa oportunidade, a gente tem que valorizar quem valoriza a gente. Porque eu acredito que quando o prefeito, ele dá uma oportunidade dessa, é porque ele gosta de ver mulher bonita. E você está aproveitando a oportunidade? Com certeza. Eu saio daqui, eu vou entrar aí na sobrancelha. Ah, vai ser daqui prontíssima. Prontíssima. E durante o evento de Centep Itinerante, você encontra a Economia Solidária Criativa, que são os artesões aqui, oferecendo os mais variados tipos de produtos, que é o caso da nossa amiga Rose. Rose, o que você está oferecendo para todo o público? Meu produto hoje, aqui na feira, né, é produto de customização de sandália, né, de tiaras infantis. Muita criança gosta, né? E é onde a gente encontra o nosso renda, nossa renda da família. Onde a gente é selecionado, né, Ponta Negra, distrito e impactos também, né? E a gente está aqui hoje, no São José, com intensidade de mostrar o nosso trabalho. Agora, o que é legal, Rose, é exatamente isso, né? É uma feira itinerante. Hoje você está aqui no São José 3, amanhã você pode estar, por exemplo, lá na Ponta Negra, depois da manhã você pode estar no Centro Cultural Povos da Amazônia. Isso é bacana, né? É muito bacana, porque casos que vem, por exemplo, a pessoa tem um problema de saúde, isso aqui faz a pessoa se levantar. No caso, eu tomo bastante remédio controlado. Então, isso aqui está me incentivando a diminuir tanta coisa na minha vida. Isso é uma espécie de terapia? Terapia. Isso ajuda muito, né? Então, aqui é o meu local, por enquanto, o meu sistema de trabalho. E aonde for selecionado, eu estou à disposição. Durante o evento do Centro Apitinerante, várias oficinas são ministradas, como essa aqui, ó, pintura orgânica ministrada pela Dora. Dora, que técnica é essa mulher? Então, a pintura orgânica, ela é uma arte contemporânea, né? Ela trabalha com formas, linhas e cores vibrantes, diferentes. Ajuda o artista a sair do óbvio, né? E é uma técnica inovadora. Mulher, e da onde foi que você buscou essa técnica? Então, devido à pandemia, eu pesquisei, né? E busquei, então, uma forma de sair do tédio. E aí, eu conheci, tive o conhecimento da pintura orgânica e hoje eu já ensino, né? Trabalho com oficina e exposições e a gente ensina a técnica. E o que que a aluna ou o aluno, né, aprende durante essas oficinas? Olha, aqui a gente pode ensinar o básico, né? Os tipos de tintas, pincéis, algumas técnicas que ela pode começar já a desenvolver. Mulher, o que que você tá achando dessa oficina? Ótima, porque eu vim pra, em busca de conhecimento, né? Que, como a minha professora de artesanato diz, conhecimento não quer demais, né? Então, é isso aí, eu vim aprender aqui com a dora. E você tá gostando? Fim gostando muito. É um tipo, é uma técnica que você vai levar pra vida? Vou, vou buscar mais conhecimento sobre isso, porque o artesan, né? O artesanato é isso, é buscar um novo, novo artesanato aí. Possa ser que eu goste, né? E já tô gostando. Aí, trouxemos aí algumas tecnologias de ponta, como a pilotagem de drone, a imersão no metaverso, a robótica, aqui pra comunidade. Eu acho isso muito legal. A gente tá alcançando, né, aonde é pra alcançar. Você percebe como é que a comunidade em si absorve toda essa tecnologia que você traz? Pô, é muito legal, por causa que muitos deles só conhecem por mídias sociais e tudo mais. E nós estamos dando a oportunidade deles pilotarem, deles adquirirem, deles conhecerem pessoalmente, né? Esse mundo tecnológico que tanto tem aí pra evoluir. CENTEP itinerante levando oportunidades de emprego até as comunidades, não é verdade? Sim, exatamente. Hoje o CINE, junto com a Prefeitura de Manaus e a CENTEP, a gente tem esse trabalho de ajudar a população em si. E hoje com a CENTEP itinerante, junto com o CINE, o qual a gente entra em contato com as empresas, fazemos hoje uma parceria totalmente gratuita, trazendo empregos pra divulgar essas vagas pra população de Manaus. E aonde a Prefeitura tá, aonde tá a comunidade, o CINE, a CENTEP está indo também. E a intenção é uma só? Levar trabalho, dignidade pra toda essa população? Exatamente. Nós temos em média aí, por dia, diariamente, umas 230, 210 vagas diariamente de emprego. Oportunidade de emprego na área de comércio, na área de serviço e na área da produção, que é da indústria, né? Hoje que é o maior quantitativo de vagas que nós temos e o mais procurado é a área da produção e serviço e comércio. Jacirema Barros participou do CENTEP itinerante e já está saindo encaminhada para uma oportunidade de emprego. Quando a gente vai no CINE tem que ir um pouco mais cedo, né? Pra preencher todo o formulário, tudo isso. E aí aqui eu já aproveitei essa oportunidade, né? Fiquei em casa e vim às três horas da tarde e consegui já. E agora tá saindo daqui já empregada? Com certeza, vou fazer de tudo a partir de agora. Quem participa do evento é só elogios. Ah, tá ótimo. Nunca tinha feito limpeza de pele, tô fazendo hoje. É uma honra, né? Estar prestigiando o serviço delas, né? Então nós estamos privilegiadas. Ah, muito legal, né? É muito bom estar participando. Eu vinha passando, eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu parei aqui pra fazer uma limpeza de pele. Confira as vagas de emprego disponíveis pelo Cine Manaus para amanhã, segunda-feira. Cinco vagas para motorista de caminhão, escolaridade e ensino médio completo. Duas vagas para assistente administrativo. Vagas exclusivas para pessoas com deficiência, PCD. Uma vaga para agente de pesquisa de mercado, escolaridade e ensino médio completo. Uma vaga para mestre de obras, escolaridade e ensino técnico em eletrônica, automação industrial ou eletrônica completo. Uma vaga para salgadeiro, escolaridade e ensino médio completo. Você está assistindo o programa Mais Oportunidades. Apoio Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Já de volta o programa, pode ser de dia, pode ser à noite. Para quem quer se qualificar de verdade, não tem essa. E é exatamente isso que essas pessoas estão fazendo agora mesmo, no Casarão da Inovação Cassina, aprendendo a manusear mais as suas redes sociais. O Insta Experts é um workshop voltado a empreendedores que trabalham com redes sociais, editores de conteúdo e social media. O evento contou com três palestras que abordaram temas fundamentais para quem deseja se destacar no Instagram, como criação de conteúdo, insight sobre o aplicativo Canva e fotografia com o celular. Luísa Maria, você acabou de palestrar, a palestra é importante. E o que você abordou e a importância desse tipo de evento? Então, para o empreendedor, estar conectado em uma mídia social, ter um perfil, é essencial para a vida do seu negócio. Então, os empreendedores, eles têm que encarar o Instagram como uma ferramenta de vendas. Por isso, existem estratégias essenciais para manter um perfil sempre atualizado e, é claro, sempre pronto para receber clientes, seguidores e, é claro, fazer dinheiro através dessa plataforma. O consultor de marketing político, Bruno Rodrigues, falou sobre o Canva, que é uma plataforma de design gráfico que permite aos usuários criar gráficos de mídia social, apresentações, pôsteres e outros conteúdos visuais. Então, o Canva, ele é essa plataforma que facilita e facilitou bastante para quem está começando ali o seu microempreendimento e que não tem condições de pagar um designer, pagar um diretor de arte para criar a sua marca, de que ele possa, ele mesmo, a partir de um estudo básico, fazer com que o seu negócio vá para frente no meio digital. As pessoas só procuravam o Canva para pegar layouts prontos. Hoje, tem pessoas que criam do Canva a partir do zero. Então, isso é muito importante, porque além da criação de designer hoje, ele oferece edição de vídeo, edição de áudio, criação de animações e, assim, vai embora. É um campo bem gigante. Agora, esse design, toda essa preocupação na edição, é importante para a rede social? É importante para o empreendedor? É muito importante. Tu entregar um material de qualidade, tu mostra a preocupação com o teu tipo de comunicação, a comunicação com o teu produto, a comunicação com aquilo que você quer vender. E o teu cliente final percebe isso. As redes sociais, então, elas se tornaram hoje mais profissional? Extremamente profissional. O cara que está entrando ali no meio digital, ele tem o mínimo de conhecimento de como utilizar de forma correta a plataforma, de como fazer um stories bem comunicativo, de como usar uma estratégia de funil. Por mais que ele é bem básica, ele consegue se destacar e não trazer somente seguidores, mas trazer também novos clientes para o seu negócio. A gente vê hoje muitas pessoas com inúmeros seguidores, engajamento não tão bom, e pessoas com poucos seguidores, com engajamento já excelente. Isso passa por isso também? Passa, passa sim. Existem pessoas que têm muitos seguidores e um grande engajamento, e existem pessoas que têm muitos seguidores e quase nenhum engajamento. E gente que tem mil seguidores e que fazem com que a conversão daquilo que ela está vendendo, e não precisa vender um produto específico, mas vender a sua imagem, tem um engajamento muito grande, porque ela sabe trabalhar o público que ela tem. Ela conhece o seu público da forma perfeita para conseguir convencê-lo. Manter as redes sociais atualizadas com design moderno é fundamental. Aliado a uma excelente fotografia, então... O princípio básico da fotografia que é a luz, né? O entendimento da luz e da composição a partir da luz de um celular, ela é muito importante. Muito mais, às vezes, do que você ter o recurso de um equipamento muito caro, é você saber como fazer uma foto e como compor, de modo a comunicar aquilo que você quer do seu produto. E eu acho que todo mundo aqui, não tendo a oportunidade de ter um equipamento caro de um profissional, ele pode ter a noção e o entendimento do que é uma boa composição para apresentar bem o seu produto, usando uma luz que a gente tem, a luz natural, por exemplo. E essa luz aqui do norte é boa. É, luz boa, luz boa, luz potente. E ela precisa ter coerência, ela precisa ter qualidade, ela precisa contar uma história, que é a sua história. E a imagem, ela tem esse poder. Aliás, a gente vive numa sociedade que as pessoas leem menos, elas veem mais. as pessoas estão olhando para as telas muito mais do que necessariamente vendo o texto. Então, o texto visual, que é a imagem, ela precisa contar uma história que a cor influencia, a textura influencia, a forma como você determina o que não está na imagem é extremamente importante, às vezes até muito mais do que está na imagem. Tem gente que bota tanta coisa na imagem que é desnecessário, né? Então, é importante a gente selecionar. É meio que voltar a uma possibilidade narrativa, tirando um pouquinho os ruídos que essa imagem pode ter. De acordo com uma pesquisa do All In, em parceria com a Opinion Box, 87% dos consumidores já fazem suas compras online. 75% utilizam as redes sociais para a busca de produtos. 74% dos consumidores costumam utilizar o Instagram, o Facebook e outras redes sociais para fazerem suas compras. Com dados sempre crescentes e positivos, as redes sociais são um forte veículo para as empresas. E estima-se a ampliação do uso desses canais neste ano, já que elas não param de se atualizar para suprir as necessidades do mercado e dos empreendedores. A rede social hoje é a maior ferramenta de trabalho que o empreendedor tem para mostrar aquilo que ele vende. E aí, hoje eu tenho aqui várias dicas que vão ser de suma importância para eu empregar dentro do meu negócio, no meu empreendedorismo. um negócio, ele precisa ser sustentável de que maneira? Divulgando. E um curso como esse, que vem falando sobre redes sociais, como melhorar, como divulgar melhor os produtos e serviços do meu negócio, caiu assim como uma luva. Então é importante ficar atento ao que o cenário vai mostrando para a gente na área do empreendedorismo aqui em Manaus. E eu achei interessante porque na empresa onde eu trabalho, as redes sociais eram totalmente paradas. como a gente sabe que hoje a rede social é fundamental para qualquer outra pessoa, quanto empresa, a gente começou um prédio de reestruturação e aí eu vim buscar conhecimento aqui, buscar essa participação para fazer um trabalho melhor, conseguir alcançar mais pessoas. Como eu trabalho na área, eu quis vir para aprimorar um pouco mais os meus conhecimentos e ficar ligado sobre... que é sempre bom se atualizar, né? E procurar aplicar os conhecimentos que eu aprendi aqui no meu trabalho, no dia a dia, que vai me agregar muito. Ainda falando desse universo digital, fomos até a casa do influenciador Wesley para saber quando ele se deu por conta que tinha se tornado uma figura pública. Eu me dei conta a partir do momento que eu saía pela rua e era reconhecido pelas pessoas, pelos seguidores, então assim, foi nesse momento que eu me deparei, cara, eu estou virando uma figura pública e eu estou, tipo, nessa vibe quando eu participei também de um clipe com a Ruibinha de Marte. Você então considera que esse clipe com a Ruibinha de Marte foi, digamos, a virada de chave? Sim, eu considero que teve um foco maior, uma visualização maior, um engajamento maior, então foi nesse ponto que eu me deparei quando eu comecei a sair e falei, olha aquele cadeirante. As pessoas me chamam assim, hoje eu não levo preconceito com isso, entendeu? Mas graças a Deus é uma pessoa bem permanente no que eu ouço, no que eu falo. Agora, Wesley, ser reconhecido, como eu falei, é excelente, é muito bom. Agora, ganhar uma grana é melhor ainda, né? Os dois, olhar dos dois é maravilhoso. Olha, dos dois, você é reconhecido, ganhar uma grana e me dar com medo de graça é melhor ainda, mano. Então, assim, só agradecer, são graças às pessoas que assistem, né? Que a gente consegue ter um engajamento melhor e aí, através disso, consegue monetizar suas redes sociais e trabalhar em cima disso. Agora, vocês chegam num ponto-chave, né? Pra quem tá nos assistindo, acho que é somente ficar, não, vou postar ali, vou no determinado estabelecimento e postar. não, existe um trabalho, né? Você tem um trabalho, você tem um estudo antes, né? Você tem uma ralação por trás disso. Não, com certeza tem. As pessoas pensam assim, ah, ele tá só comendo de graça, divulgando. Não, gente, a gente não faz. É um trabalho, virou um trabalho nosso, entendeu? Divulgar, ser caritimático e levar um pouco de humor, porque o meu foco, cada influência tem o seu nicho, né? Então, o meu nicho, eu trabalho com humor. Então, em cima disso, quando eu vou fazer um trabalho, eu coloco sempre uma pitada de humor pra ficar mais interessante, mais agradável. De repente, pra quem tá nos assistindo aí e quer se tornar uma influência, quer trabalhar suas redes sociais, quer monetizar ela, qual é uma dica que você dá pra eles? Cara, a primeira dica é ser você mesmo. Você tem que arranjar uma identidade própria e depois ver um conteúdo que você quer trabalhar, ser almoço, ser maquiagem, enfim, e começar a atacar produção de conteúdo até o momento que você chegar e dizer, pô, agora sim, agora eu virei um influencer e tenho nome, já tenho responsabilidade e credibilidade. Então, acho que é isso. O programa Mais Oportunidades vai ficando por aqui, lembrando que no próximo domingo, sempre a partir de 9 horas da manhã, aqui na tela da TV Norte, SBT, canal 10.1, temos um novo encontro marcado e eu já estou aqui aguardando por você. Tchau, tchau. Programa Mais Oportunidades, Programa Mais Oportunidades, O trabalho não para.